Ontem aconteceu uma das coisas mais importantes do mundo, pessoal, e eu não tô falando das eleições aqui no Brasil, e sim, finalmente o Dream mostrou o rosto. Eu tomei em choque ainda com isso, porque eu nunca imaginava que realmente ele iria fazer isso. Se tu não conhece o Dream, ele é basicamente um youtuber de Minecraft, e que estourou muito o cara de uma forma absurda, porque o cara é tipo diferente assim, ele é muito bom no Mine. E mesmo ele chegando a 30 milhões de inscritos, ele nunca tinha mostrado o rosto até entrar na internet. E eu tava vendo isso tudo e comecei a pensar que isso seria uma grande motivação, assim, pra quem tem baixa autoestima. E também gostaria de criar um canal, sabe, sem mostrar o rosto. Mas, acabou que depois que ele revelou, mano, como é que ele é e tudo mais, a quantia de hate que ele sofreu por conta disso, mano, pessoas julgando ele. Mano, isso não tá escrito, é uma doideira mesmo. Pra você ter noção do quanto que é doideira isso, mano, o vídeo dele no momento que eu tô gravando aqui, tá com quase 400 mil dislike, mano. Então, por que que isso aconteceu, cara? É o seguinte, já faz um certo tempo, assim, que o Dream, ele tá anunciando que vai mostrar o rosto. E é claro, isso aí gerou um hype muito grande, mano, porque eu acho que ele é até o maior youtuber da Minecraft. E geralmente todo mundo nesse nicho aí sabe, até mesmo os amigos dele mostram o rosto. Então, eu acho que tava bem na hora mesmo. Ele fez uma estreia no canal dele, deu um vídeo chamado Oi, eu sou o Dream. E olha que doideira, mano, um milhão e meio de pessoas tava ali online, cara, assistindo a estreia. E eu acho que talvez ele tenha quebrado algum recorde, mano, não sei, é muita gente. Mas também teve um marketing muito grande por trás disso. Assim, nem os amigos dele, mano, isso aqui é muito inacreditável. Nem os amigos dele, mano, não sabiam como que realmente era o rosto do Dream. Eles ficaram sabendo alguns dias antes, cara, porque eles fizeram uma chamada de vídeo, assim. Um exemplo foi essa que contou a mi, cara, e olha que marketing incrível. Deixou todo mundo muito ansioso. Beleza, todos queriam saber como que o Dream era realmente, cara, então se tu não viu ainda como que é o Dream, cabum, olha aqui. É realmente muito louco, mano, tu vê pela primeira vez uma pessoa que tu acompanha faz muito tempo, sabe, e só ouve a voz. Quer dizer, eu meio que faço isso um pouquinho com vocês, porque eu não mostro o meu rosto, né. Mas diferente do Dream, eu mostro o rosto na internet, lá no meu Instagram, eu posto algumas fotos e tal. Mas ele realmente nunca tinha mostrado em lugar nenhum. Ele mostrou justamente agora, porque meio que ele vai morar com outros dois youtubers, eu acho que é isso. Então realmente foi num ótimo momento, sabe, bem legal. Mas por que que ele foi hateado, mano? O que tá acontecendo? Então, vamos lá. Primeiramente, manda uma coisa que eu tenho que falar, que falando por mim, sabe, isso não é o que tá causando realmente o cancelamento. É só uma opinião minha, sabe, tipo, eu nem sou um super fã dele. Eu gosto bastante dos vídeos, todo vídeo que eu assisto eu vou até o final. Mas eu não acompanho absurdamente, sabe. Mas eu achei esse vídeo dele aí, cara, meio que mostrando o rosto um pouquinho caseiro demais, sabe. Meio 2015, sei lá. É só ele mostrando o rosto e falando com a câmera, meio simples, enfim. É que eu achei que ele ia fazer algo super produzido, cara, e quer ser algo mais incrível. Até porque ele tem 30 milhões de seguidores, sabe. Ele tem muita capacidade pra fazer algo mais assim. Mas não, ele simplesmente foi ali e falou, cara. Mostrou o rosto e tal, sabe. Mas tá, esse aí é o Dream, cara. De qualquer forma, eu achei incrível. Entretanto, pessoal, como era a desesperada internet, mano, começaram os comentários maldosos. Só que, mano, não foi um ou dois, não foi um negócio muito simples, sabe. Assim que o chat da estreia começou a ver o Dream ali, eu já percebi que tinha algumas pessoas falando um negócio meio que nada a ver, sabe. Mas no momento eu pensei que era a coisa mais natural do mundo. Porque tinha um milhão e meio de espectadores ali na estreia, mano, que loucura. Então sempre vai ter um bobão no meio que vai digitar alguma coisa errada. Mas foi até pro em alta do Twitter, pessoal, que, é. Começaram a falar, obviamente, mano, mal da aparência do Dream. Começaram a chamar ele de feio, mano, e fazer uns memes, assim, meio maldosos. Começou mesmo, eu acho, com pessoas comparando ele a um outro youtuber que é o Shane Dawson. Acontece que esse Shane aí, mano, basicamente é um cara super cancelado na gringa. E ele é conhecido mais ou menos por ser, tipo, um Z ou um PC Siqueira, sabe. Então eu já imagino que é bem estranho o cara tu mostrar o rosto e falarem, tipo, Ah, mano, tu parece o Shane, tu é o filho do Shane, o Shane mais novo. Mas se fosse só isso também tava tranquilo, porque naturalmente tu pode parecer com outra pessoa. Muitas pessoas são parecidas e beleza, isso é normal. Mas pra continuar, mano, foi pro em alta do Twitter, mano, a frase, ele é feio. Se referindo, obviamente, mano, ao Dream ali no exato momento que ele postou o vídeo. Imagina o como, sei lá, mano, deve passar primeiramente na cabeça das pessoas pra ir no Twitter, mano, e comentar uma coisa dessas. Que é, tipo, chamar uma pessoa de feia, mano, que tá se mostrando pela primeira vez na internet. Então imagina o que deve passar mesmo na cabeça do Dream. Tu postar um vídeo, mano, animadão, sabe, achando que vai ser um marco ali pro teu canal e tal. E realmente vai ser, mano, um marco pro YouTube. E daí, do nada, mano, tu tá num trend do Twitter, tu entra no teu vídeo e tem absurdamente muito dislike. Eu acho, sinceramente, que deve ser uma frustração grande, mano. Eu me sentiria frustrado, sabe? E depois começaram os memes envolvendo ele ainda. Tipo, olha isso aqui, mano, bota um rosto dele na esquerda, sei lá, mano, e na direita alguma figura que parece ele. Que parece supostamente, né, mano, na cabeça das pessoas que sempre querem encontrar uma maldade ou diminuir a outra pessoa. Bota também um monte de personagem estranho e tal, mano. E tipo, dê like se tu acha o Dream bonito ou retweet se tu acha que o Dream é feio. E daí tem muito mais retweet ali do que like, sabe? Eu digo que é bem fácil mesmo julgar, cara, quando tu tá atrás do computador ou do celular e ninguém vai fazer a mesma coisa contigo. Imagina, mano, as pessoas te gravarem e simplesmente pararem, mano, um vídeo em qualquer posição possível. É bem impossível que tu fique zoado, mano. E, sinceramente, na moral, eu achei o Dream bem bonitinho, mano. Parece tipo um ator americano, assim, cara, de uma série teen. Que faz sentido porque ele é americano, né? Ele pode não ser um modelo absurdo de, nossa, mano, vai parar o trânsito. Mas dá pra dizer que, sei lá, mano, eu não acho que ele é feio, tá ligado? É um fato isso. Pelo menos na minha opinião. Acontece que eu suponho que as pessoas estavam esperando mais, sabe? E eu não tô falando só da aparência dele. E sim, simplesmente, de todo o combo. O cara é o Dream, mano. Literalmente, sonho em inglês. 30 milhões de seguidores, sabe? Anos e anos e anos as pessoas esperando pra ver o rosto dele. E sim, é claro, é óbvio que ele é uma pessoa normal. É super ok, mano, as pessoas ficarem bem decepcionadas com isso. Eu, por exemplo, como eu sou criador de conteúdo, né, cara? Eu esperava realmente um vídeo muito melhor. Tipo no formato MrBeast, talvez alguma coisa assim. Mas alguém ir no Twitter, cara, e ficar comentando coisa absurda, assim. Comparando ele com outras pessoas, mano, com outras coisas. Cara, isso é uma falta de respeito muito grande, sabe? Eu imagino que outros youtubers, cara, podem até não mostrar o rosto depois disso. Pode ser que eles repensem bastante. Tipo, será que eu vou me jogar pra esse hate mesmo? Porque a internet pode ser bem maldosa, mano, quando ela quer. Mas tomara que o Dream, na moral, cara, ainda superar isso. Que ele não tenha ligado pra isso, sabe? Porque por ele ser tão grande, ele pode estar acostumado a sofrer hate assim. Mas, na moral, que eu acho que sendo algo novo, sabe? Ele mostrando realmente ele mesmo, a pessoa que ele é. Pode ser diferente. Pode ser que ele não esteja acostumado e sei lá, mano. Eu não sei o que vai acontecer. Na moral, mano, não seja esse tipo de pessoa, é meio óbvio. Mas, pô, eu acho que o lance mesmo é sempre se questionar. Tipo, e se fosse comigo? Pois é, daí a pergunta agora é a seguinte. E se fosse contigo, cara, tu gostaria que alguém que tá assistindo o teu vídeo não desse like e não se inscrevesse no canal? Agora eu mandei bem no marketing, hein? Enfim, eu queria falar sobre esse tema porque eu achei que era importante. Mano, achei que era legal também mostrar o rosto do Dream pra vocês. Mas dá a tua opinião aí sobre tudo isso. E é isso. Até a próxima, hein? Tchau!